O Golden Classic fica em nossa capital recebeu um momento mais que embarcante na vida dos formandos da turma de arquitetura e urbanismo da Uniderpa em Anguera. Vamos ver como foi esta bela noite? O Golden Classic foi palco de mais um evento inesquecível, onde se celebra o fim da graduação e o início de uma vida profissional. Essa foi a formatura da turma de arquitetura e urbanismo da Universidade de Anguera Uniderpa. Uma festa preparada com muito carinho pela comissão de formatura, com o apoio de parceiros como o Bufê Paladar. Tanto quanto a comida, comida muito boa, muito bem servida, a bebida, bebida gelada da hora. O Fernando é uma pessoa fantástica também para atender a gente, então está tudo como esperado. Tudo foi planejado nos mínimos detalhes, desde a decoração impecável, ressaltando a personalidade da sala. Uma super estrutura de som e iluminação de Danilo Baxega. O cerimonial e fotografia de Roberto Machado. Até os maquiadores que deixaram as convidadas mais belas no Toalete Victoria's Secrets. E tudo isso com um atendimento personalizado. O atendimento dos garçons realmente ótimo, super atenciosos. Eles atendem a gente com prontidão, realmente excelente. O local escolhido pela turma é tradicionalmente conhecido por sua excelência, fazendo com que os dias especiais sejam aproveitados sem nenhuma preocupação. O Fernando sempre foi muito atencioso com a gente, ele sempre teve a disposição para tudo. A gente está mega satisfeito com o trabalho deles aqui. São anos de dedicação que não poderiam ser encerrados de melhor forma. É muito gratificante, principalmente pelo fato de eu ser uma das suas hermanas e chegar aqui depois de cinco anos e encontrar uma estrutura dessa, uma festa tão bem organizada, com uma decoração muito bonita, tudo muito bonito, muito gratificante. Era impossível não se impressionar com um salão que se tornou sinônimo de puro luxo e sofisticação. O pessoal caprichou e caprichou com os nossos convidados, que todos estão se divertindo. A peça! Uma conquista que não é só dos formandos, mas dos amigos e familiares que de alguma forma ajudaram na concretização desse sonho. Eu acompanhei todo o processo da preparação, quando ela passou no vestibular, então é muito feliz mesmo. É uma alegria estar aqui hoje comemorando com ela, muito feliz. Era fácil notar o orgulho dos pais ao ver mais uma etapa sendo vencida, marcando apenas o início de carreiras promissoras. A gente faz uma retrospectiva da vida e torce para que ela, junto com seus colegas, sejam felizes na sua profissão. Eu acho que é uma profissão bonita, uma profissão interessante, uma profissão de sonhos, é aquela que pensa, que urbaniza. Então, na verdade, é um momento mágico. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa e lembrando que você pode compartilhar essa ou outras matérias com seus amigos. Aproveite! Aproveite! Transcrição e Legendas Pedro Negri